Ó, é o seguinte, primeiramente, a gente vai tentar botar isso aqui no sete pra bater pedra preta, mano. Sete! Nossa, mano, patinete, véi. Rapaz, sem emoção. Sem emoção. Caraca, mano. Aê, irmão longo, vou te ensinar a passar brinco por mais oito, irmão longo. Anota, ó. Vamos fazer um tutorial aí pro irmão longo. É o seguinte, a gente vai falhar umas pedras aqui, depois ela vai clicar a vermelhinha, beleza? Vou sentir primeiro. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Acho que eu vou falhar sete, mano. Seis. Sete. Cara, vou falhar nove, vou falhar nove. Oito. Nove. Quinze. Quinze por cento. Mãe. Mais umzinho pra nós, mãe. Please. Por, 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 por. 3 2 Mano Please Please Cara, eu acho que eu vou falhar mais um Então, ainda vai clicar no décimo primeiro, beleza? Vou falhar mais um Todo mundo concorda? Falhar mais um? Falhar mais um? Se decidam, rápido Vou falhar mais um, mano Ok 3 2 Falhou Não sei nem o que falar, mano Eu vou falhar as 8 e vou clicar 1 2 3 Passou Porque, tipo assim É tudo sorte e azar, tá ligado? Mas Parece que Quando você parece que as pedras verdes, azuis e épicas É como se fosse a mesma coisa Aí você, pô Você falha, falha, falha uma É meio que dar a impressão que você tá com uma chance melhor na outra Tá ligado? Tipo, não é mesmo isso aí Realmente Na truva, mano Parece mesmo, tá ligado? É a impressão, né? Estratégia antiga E por que você não me contou antes? Deixa nós ferrando 2 anos pra contar pra nós agora Caraca, nós já tá com 7 lendas, mano Pra fazer, né? Nós já tem mais lendas pra fazer Do que lendas que nós tem, né? Vocês que... Ah lá, mas hoje é o dia do codex, né, véi? Ó Eu vou falar um negócio pra você Presta atenção Anota Aqui Né? Então é o seguinte Eu vou falhar essas 5 pedras E na hora vai clicar Beleza? Uma Duas Três Quatro Puta merda, mano Falhou Falhou, falhou Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br